Música João Roberto era o maior oral O nosso Johnny era um cara legal Ele tinha uma bala metálica azul Era o rei dos pernas da casa azul Em todo lugar Quando ele pegava no violão Conquistava as meninas e quem mais quisesse ter Sabia tudo a quem Mulheres das velhas que eu vivo e não foi só Mas nós temos pra cá Meio que sem querer